Imagina que se aproxima uma trovoada. Não no céu, mas na tua cabeça. Pode englobar partes do teu cérebro ou todas as áreas. Em qualquer caso, assusta, sentes-te estranho, voltas a ti e sentes-te atordoado. E sentes-te só. Não és assim. 5 a 10% de todas as pessoas conhecem esta trovoada no cérebro. Na sua vida, sofrem pelo menos um ataque epilético. Se pode manifestar de várias formas. Um ataque epilético passa geralmente após alguns minutos. Cerca de 1 em cada 100 pessoas tem tendência para ataques no cérebro. E então dizemos que tem epilepsia. Felizmente, há medicamentos que ajudam a viver com isso. E muito importante é que a epilepsia não é uma doença mental. E em muitos casos, pode tratar-se bem. As pessoas com epilepsia são muito variadas. E uma parte da nossa sociedade. Para informações, consultar epi.ch barra pt. Epi.ch barra pt. Epi.ch barra pt. Ponecta. Epi.ch barra pt.